I found my thrill, on Blueberry Hill, on Blueberry Hill, when I found you Just to do this, let's do this for this, look, I don't know if you remember in the previous video that we did x-1 times x-2, in this way we put the polinômio like this and multiply each term by all the others, so x x is x², x x-1 is minus 1 is minus x, x, 2 vezes x, menos 2 vezes x é menos 2x e menos 2 vezes menos 1 é mais 2, então temos aqui x² menos 3x mais 2, ok? Então eu mostrei aqui que esse termo é igual a esse, tudo bem? Vamos seguir em frente então. Ok pessoal, então eu queria perguntar para vocês, onde é que a gente está? Quando é que essa equação aqui não funciona? Quais são os valores de x que eu não posso aplicar nessa função? Podem me dizer? Isso, são o 1 e o 2, as raízes, são os valores que tornam essa equação aqui igual a zero. Então, a solução é, o x pode ser qualquer número menos 1 e 2, que são os que tornam isso aqui zero. Vamos fazer isso aí então? Fazendo a nossa reta, se eu fosse fazer, nós teríamos aqui a reta toda, a reta x, temos aqui 1, 2, eu pergunto para vocês, o 1, ele não está incluído, ele não pode entrar, então é uma bolinha e o 2, o 2 também não está incluído, é uma bola. Então, eu queria que vocês mostrassem quais são as regiões, né? E as regiões são fáceis, são todos os trechos, né? Menos essa região, essa e essa, né? Todos os trechos, menos esses dois aqui. Então, agora eu queria que você tentasse plotar qual é a região, né? Usando a anotação de intervalos. Parem o vídeo e façam isso agora. Isso aqui é um pouquinho mais difícil. Vamos lá. Se você não conseguiu, vai uma dica. Agora nós temos quantas regiões? Uma, duas, três. Então, a solução vai ser a interseção dessas três regiões. Então, se você não acertou, pare o vídeo e vamos lá. Se você acertou, vamos em frente, né? Então, a primeira região é essa aqui, que é menos infinito até 1. E 1, parênteses ou colchetes? Isso, parênteses. União, agora com essa região aqui. E aqui, parênteses ou colchetes, parênteses 1, 2, né? Que é esse trecho aqui. Aqui, parênteses ou colchetes, parênteses, união com 2 até infinito. Ok? Então, esta é a solução. Tudo bem? Ótimo. Vamos em frente, então. Ok, pessoal. Temos esse exercício agora. E eu vou pedir daqui a pouco que vocês parem o vídeo e façam. Ele pode parecer muito parecido com o outro, mas ele tem uma diferença fundamental. Por isso, eu peço que vocês tentem fazer antes que eu explique. Então, agora você vai continuar depois de parar o vídeo agora. Ótimo. No numerador, tem algum problema aqui? Tem algum valor que o x não pode assumir no numerador? Não, né? Claro que ele pode assumir qualquer valor. E no denominador? Será? Temos, então, que descobrir se esse denominador vira zero em algum ponto. Tentem descobrir isso agora. Vamos lá. Para descobrir isso, você pode fazer, por exemplo, x ao quadrado mais 1 igual a zero. Ou seja, x ao quadrado igual a 1. Então, igual a menos 1. E x é igual a raiz de menos 1. E aí, pessoal? Existe esse x igual a raiz de menos 1? Então, o que vocês acham? Bom, para nós não existe ainda, né? Nós não conhecemos esse tipo de número e ele não existe. Então, pelo menos no que diz respeito aos reais, essa expressão aqui nunca fica nula. Porque ela não tem raízes reais. Ok? Qual é a consequência disso? Pensem um pouco. Ok, a consequência disso é que toda reta faz parte da solução. Faz parte do domínio. Como é que eu represento toda a reta? É o que eu vou mostrar para vocês agora. Mas antes, parem o vídeo e tentem representar toda a reta sozinhos. Parem o vídeo. Ok. Vamos ver se vocês acertaram. Vocês chegaram nessa solução aqui? De menos infinito até infinito? Pois é. Esse é o resultado. É o intervalo que vai do menos infinito até o mais infinito. Ok? Ótimo. Vamos em frente então. Ok, pessoal. Mais um exemplo. Esse é um pouco mais difícil. Talvez até vocês não consigam fazer, mas tudo bem. O importante é que vocês tentem. Tentem fazer agora esse exercício. Vamos lá. Parem o vídeo. Ok. Descobriram? Difícil, né? Mas lembrando, o que você tem que fazer é descobrir se esse termo vira zero em algum ponto. Ou seja, é o equivalente a resolver essa equação. Isso aqui é igual a zero. Vamos escrever essa equação? Então, x³ mais 2x² menos x menos 2, igual a zero. Vocês sabem resolver essa equação? É provável que não. Não se ensina a resolver a equação do terceiro grau, quando você está no ensino médio. Mas existe uma fórmula, né? Tem fórmula para terceiro grau e para quarto grau. Existem. Mas, de qualquer forma, vocês não sabem. Provavelmente vocês não sabem. Mas tem um truque que, com alguma experiência, você consegue resolver sem a fórmula. Você tem que ter, digamos, uma inspiração para resolver essa equação. Eu vou dar até uma dica. A inspiração está aqui. Olha só. O coeficiente aqui é 1. E aqui é menos 1. O coeficiente aqui é 2. E aqui é menos 2. Será que vocês, a partir disso, conseguem resolver? Parem o vídeo e tentem. Agora. Ok. Se vocês não conseguiram, não tem problema. Perfeitamente normal. Mas o que eu vou fazer aqui, eu vou colocar em evidência o x². E vou reescrever esses dois termos aqui. Ok? Nós temos aqui, x². Como é que ficaria aqui para dar x³? Aqui eu estou fazendo um chuveirinho ao contrário. Estou usando a lei distributiva. A lei associativa ao contrário. Então, o x² vai ser, o x² vai ser x² vezes x, mais, e aqui é mais 2. Vocês conseguem olhar para essa expressão e me dizer que isso aqui é equivalente a isso aqui? Ok. Será que vocês pegaram a ideia? Então, tentem agora. Parem o vídeo e continuem tentando. Pessoal, ainda também, talvez vocês não tenham visto. Mas, eu vou colocar agora o menos 1 aqui em evidência. Menos 1, que multiplica x mais 2. Igual a zero. Vocês conseguem ver que isso aqui é igual a isso aqui? Ok. Agora, observem aqui, pessoal. Nós temos esse termo aqui, que é igual a esse aqui. E temos aqui, esse mesmo termo, multiplicando menos 1 e multiplicando x². Será que eu consigo deixar essa expressão de uma forma mais interessante para resolver o problema? Pensem um pouco e tentem fazer isso agora. Parem o vídeo. I found my thrill On blueberry hill On blueberry hill When I found you The moon stood still On blueberry hill On blueberry hill And минha On мер My dreams came true